Armazém do Móvel pra você deixar sua casa bem bacana e o legal é que você chega aqui e encontra o móvel que você quiser. Sua sala de jantar, o seu estofado bem espaçoso pra combinar muito bem com a sua decoração. Mas, além disso, você sabe que aqui no Armazém do Móvel você pode também planejar os seus móveis. Verdade! E o que é mais legal, que você vai fazer isso com preço muito joia, gente. Só pra você ter uma ideia, você pode planejar aí um apartamento com dois dormitórios e aí eles vão fazer os dois dormitórios, home, banheiro, cozinha, lavanderia por apenas a partir de R$ 9.900. Tô aqui com o Marcelo, vai mostrar pra gente alguns projetinhos prontos pra gente ter uma ideia das imagens. Aqui a gente tá vendo o que, Marcelo? Aqui é a... Aqui é uma cozinha que eu tô projetando. Cozinha. Olha que bacana que ele tá fazendo. Coloca umas imagens prontas pra gente ver já do projeto prontinho pro pessoal de casa ter uma ideia aí de como ficaria o decorado. Olha que lindo, gente. Porque, assim, principalmente pra quem tá em apartamento tem que fazer planejado, pra otimizar espaço. Você vai ter qualidade no móvel que você vai fazer porque aqui eles prezam muito isso, tá? E prezam também, claro, preço bacana pra você. Então, ó, você tá vendo? Tem sala, tem cozinha, tá? Como eu te falei, home, lavanderia. Olha que show de bola. Olha quanto espaço você vai ter a partir de R$ 9.900. Então, olha, antes de qualquer coisa, tá pensando em fazer móvel planejado? Vem pro Armazém do Móvel, tá? Com certeza o seu projetinho vai ficar lindo aqui. Moraes Barros, 1387, aqui em Piracicaba, Armazém do Móvel.